É diante desse quadro aterrador que um governo cínico fala em modernismo. É, na verdade, um Estado omisso em relação ao seu dever básico. Parem de pensar que todo mundo é imbecil. Chega de tanta mentira. Não me venham com essa história que o Estado tem que deixar de ser paternalista. Num país como o nosso, onde a fome e graça é imperioso que o Estado assuma o seu papel, cuidando dos mais pobres, injetando recursos vultosos na área social. E isto não é ser bonzinho. É simplesmente não ser estúpido. Ou se faz isto, ou assistiremos todos nós, como já vimos assistindo, ao crescimento de uma horda, de uma legião de famintos assaltando casas, depredando lojas. liderada por um grupo de pacóvios que não conseguiram aprender nem com experiência, que isso também não leva a nada. Essa é a realidade social brasileira. Meu nome é Néas. É nêas.